Os governadores de direita não gostaram nada dessa história, isso porque eles não concordam com a volta da cobrança do novo DPVAT que havia sido extinta durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na lista desses governadores que não querem de volta essa cobrança estão Tarcísio Gomes de Freitas de São Paulo, Romeu Zema de Minas Gerais, Jorginho Melo, Santa Catarina, Ronaldo Caiado de Goiás, Ratinho Júnior do Paraná e Ibanez Rocha no DF. Alguns deles chegaram até a ir às redes sociais como é o caso de Ibanez Rocha que disse que no DF optamos por não implementar a cobrança do novo DPVAT que vai entrar em vigor a partir de 2025. Que o objetivo do governo é priorizar o bem-estar da população e evitar custos adicionais que possam impactar o bolso das famílias. Outro governador que também usou as redes sociais foi Jorginho Melo que escreveu que em Santa Catarina não haverá aumento de imposto e que o Estado não vai aderir ao convênio proposto pelo governo federal de embutir o novo DPVAT juntamente com o IPVA. Jorginho concluiu dizendo que a manobra contraria os esforços para não aumentar tributos. A Caixa Econômica Federal tentou entrar em contato com esses estados mas não houve avanço nas tratativas. Mas que isso não impede a nova cobrança do DPVAT aos motoristas, essa cobrança que ainda não tem valor definido e que será feita de maneira anual.